Oi pessoal, tudo bom? Aguardando, uma funerária vim pegar uma vítima que os colegas lá do IML de Rio do Sul trouxeram. Até eu queria falar que eu conheci o Robson e a Jane e gente, por incrível que pareça, assim, é tão estranho quando alguém tem um carinho tão especial pela gente e a Jane, assim, eu não sei explicar. Ela me abraçou de uma forma tão acolhedora e tão, um carinho tão grande que é sem palavras. Ela diz que me segue, que vê minhas lives e tudo, e sabe quando você conhece, assim, alguém ao vivo e a cor, sabe, e te dá uma alegria tão grande quando alguém, quando você faz a diferença na vida de alguém. Eu quis, assim, registrar porque é maravilhoso o feedback de vocês aí. Acho que se eu puder ajudar meia dúzia de pessoas, se eu puder ajudar uma pessoa, pra mim já tá bom. Jane, amei te conhecer, Robson, eu amei te conhecer. Que Deus ilumine que vocês passem no concurso, porque o sol nasceu pra todos, tá? Fiquem bem. Eu amo todos vocês, tá bom? Beijo.